A tristeza estampada no rosto São amigos, familiares e alunos de Marcos Vinícius Gomes Escócio Aos 25 anos, o professor de física de várias escolas particulares de Teresina encontrou a morte fazendo uma das coisas que mais gostava Voar Marcos Escócio e outras três pessoas morreram após um avião monomotor cair e explodir na cabeceira da pista do aeroporto Petrone Portela O velório foi marcado por uma longa espera Às 4 horas da tarde, surge a notícia de que o Instituto Médico Legal não iria fazer a liberação do corpo Conversando com o pai da vítima, foi informação que foi passada pelas pessoas que estão cuidando do carro A parte pericial Informações que passaram que só vai ser liberado após chegada de familiares da pessoa que está vindo de Minas Gerais Que é os familiares da outra vítima Meia hora depois, chega o comunicado de que o corpo de Marcos Escócio seria liberado A todo instante, chegavam coroas de flores A noite vem surgindo, mas segue a agonia de amigos e familiares São quase 8 horas da noite, mas até agora o corpo de Marcos Escócio não chegou para ser velado Como o cemitério São Judas Tadeu não dá condições suficientes de energia em alguns setores O sepultamento foi adiado para o início da manhã desta quarta-feira O que é o casamento? O que é o casamento? O casamento foi adiado para o início da manhã desta quarta-feira